Não falei, não falei nem nada Não, o sapato está aqui, o sapato está aqui Não Ela falou, larga não, tá mais aí, larga Eu larguei Vai, vai, vai Vai embora, vai embora Falei pra onde? Como é que eu vou embora? Aí depois? Não, 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 não Aí, ô, tá precisado, tá terminando Eu falei, tá terminando Eu fazia ceder Aí, ô, meu amor, tá rindo aí, meu amor Pela vida, eu vou embora Não, 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 não Ô, meu amor, terminem aí, meu amor Ele é assim Eu falei, quanto mais você grita Mais tarde vai sair O peso pior, que ele não nem sai Foi, irmão? Qual foi? E aí? Tá gravando O que que tem? Não Sol maravilhoso Ó, o cara deu uma roubada miserável Não, nem roubada não Não, não vou não, você é doido Eu não dou com o meu carro Vou dar com Ele tá dividindo em você E o cara que vai ser doido É O sol tá todo... E aí Aonde, pai? Na roubada Em seu palco, rapaz Em seu palco, mas é pra mim Nem faz aqui, vai Em seu palco, deu uma enrolada Quem disse que conseguiu Deve dar ré Deve dar ré Deve dar ré Que viaja Aqui na frente o resto sobe E já vi vários perigos Tá no joelho E se prender ali tá preso A de baixo, a de trás, o rabo fica de fora E só preso tá na frente Então a mulher andando nem sabia Era pensando que tava preso Só aqui E a bunda todo lado de fora A gente tem que ver esses malucos Um com o diabo do negócio na cara Só faltou A mordedeira que ele bota Meu primo! Primo lá tá aqui Ali é É ele e o outro Uhu 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 Esse Jeep com essas rodinhas de carro de passeio aí Foda Se liga que é quase o mesmo carro Tá feio Tá feio Tá feio É o mesmo porra Jeep Mas é o modelo lá Ah o desenho é diferente Mas deve ser a mesma montadora Esse lá tá bonito Esse aí tá feio pra porra Que segurado é isso aí É que tu mataria essa porra Êêêêêê O cara me disse que por lá é mais rápido do que por aqui Pra onde? Que tá engravado pelo outro da rua Se você falar o mesmo percurso velho Se lá por dentro ali ó O mesmo percurso daqui eu falei é mesmo Não sabia É porque É porque É porque É porque o Busu é É É É o mesmo modelo Só que é essa versão antiga Mas aquela roda não é original não O modelo que eu tô falando não é É É É É Você tá dirigindo uma Kombi aí Hã? Com certeza, né? Eu nem tinha imaginado isso E se ele tiver errado Eu apago Quima de arquivo Essa balançadinha que engraçada Estou reformando a Praça da Mãozinha A Praça da Mãozinha que rouba Aqui E vale a pena Esse ano eu vou vir aqui No Museu do Rio Ou no Estadacima Estão fazendo isso por isso mesmo Eu vou pegar um questionamento Olha como está Aí é na Ribeira que vai vir à direita Aí eu sei pra Ribeira É depois do mercado ali, né? É 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 Morrando mesmo É Mas eu vi bigode hoje, rapaz Foi mesmo? Que barba daquela A barba parecendo a barba de um bicho Rapaz Tem um brother meu chegando nessa situação É É É Apagando a porta da barba Bigode, tinha só isso aqui de bigode Agora está com isso aqui tomado, meu irmão Isso já era feito O sumano Eu estou chamando ele de, como é que chama? De Osama Milambi O cara ele vira Osama Milambi Eu sei não, eu sei não E ele está reculando por que aí? Todo mundo odeia o Cris, o carinha que mora do lado Olha como é que ele anda o pulo lá Fica aí, desgraça, mas a gente está no questionamento Todo mundo odeia o Cris O cara que anda assim todo daquele dia também É o que ele que mora do lado? Eu estou desse jeito mesmo aí Um real, um dólar Para dar uma informação Isso Um dólar E a informação é tudo pela metade É E foi quem? Mais um dólar E foi para onde? Mais um dólar E foi para onde? Mais um dólar Já estão rindo, já estão rindo Já ligou não? Tive que ligar Tive que ligar A gente vai perguntar 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 Oi, Matheca 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 Oi Matheca Rapaz A Ivo lembra quando vinha de bike aqui Cortando tudo Imagina Era mil grau, parceiro Você vem para onde? Por aqui mesmo Sabinho chegou aqui Nibu Dike também, não foi? Já Quando desceu os dois Iiii Até Leandre é boa Leandre é até ali O Nazaré É o curso O curso do Senai Pô, ele veio o curso e não seguiu Gaysão, gastou 8 mil né Pô, velho Eu acho que o dinheirão não está lá e não... Pô, velho A gente é... O cara... Acha que vai conseguir logo assim Mas ela não tem que parar de tentar não Porque ela tem o curso Vale dois anos Já tem mais de cinco Validade de dois anos Ela tem que estar nesse atalho Mas já tem mais de cinco anos Não Ele não entrou no... É porque ele ficou preocupado que não arranjou logo É isso Aí tem que fazer lá no Uber Viu uma bem calhada Aí bateu esse veículo que está lá Né? Esse motor já bateu umas quatro veículos assim É É É Não, é Mas se bateu ele continuar com o veículo É É Não vai dizer que ela vai fazer Se eu volto aqui assim Por dentro Só vai abastecer ali Dá um ré, né? Não Não O grama ali está muito grande A gente está... O cara é bom, moco O que é que é que é que é que é que ele está Agora faça a fua... Carvalho Libertar de Nevarez É Aí tá caro do peixe, ao invés de vender barato, você acha que é caro aí? Vender é caro, só por favor Mais barato vende na frente aí, né? É, mais barato é na frente Dentro é caro Xoxoca Malavada Que xoxoca A porra da marca vai dar não, né? Pode ser aí, tem que estar na cara da porra A gente passar pela aqui, né? É, vai mais no carro, né, Mil? Não, se ligou? Ah, eu tô dizendo um dia a gente passar pela aqui, tem que ver os acessões de tremendo? Ah, primaria Uou Bora Vai sim Vai sim Vai sim Acho que com o Henrique, nós, quem estivesse aí, quem ia fazer era, era Luiz Não, 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 Luiz Luiz, pera aí Eu ia fazer dentro de mim A Lua daqui produto O meu Era toda hora que estava ali, velho A Lua daqui Toda hora que estava ali, velho A Lua daqui Eu ia embora Fiore Dai E D A Lua daqui Espósito 2020 Ti Boa Aproveitou que chegava Sempre em casa O que eu assisti Semana que rende a casa Acabou, acabou Acabou É o que? Essa é boa Semana de reuniões Semana de reuniões Semana de reuniões 2 2 1 Eeeeeee Eeeeeee Eu sou o cara toda aliança a mulher ali E aí É que tem um de Terminal daqui? É esse Vem de troca Boa Vai, vem mate Vai, mate É É É É É É É . . . . . E aí 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 Obrigado Um bom final de semana E aí E até dessa Se inscreva no canal E aí E aí E aí E aí E aí E aí Hoje E eu vou matar um naquele dominó hoje Olha o duro Já pensou? Aquele dia que eu viajei Eu tava lá em Itaperuá É uma tridão de frente Quando eu olhei A soltudeira é 0,20 É 63 63 20 Que porra é essa? Caralho A caixão saqueou logo Já tava bebendo Quando eu vi o 63 Aí velho Imagina isso aí Que porra é essa? Não, mas eu tava bebendo em Itaperuá Eu tava no... Na parte do fundo aí do ciclo Mas nem fomei Não sei como não Vindo fomei Vindo fomei Só que eu olhei aqui eu não posso só pegar o mesmo Mesmo velho Mas eu nem fomei É meio que o mesmo É meio que o mesmo know Já é meio que o mesmo Eu não posso falar Que bom Eu não quero falar Que bom É lindo É lindo Que bom É lindo É lindo Que bom Quem tá aqui não tem jeito, tem que sentir Oi Ivan Amidari, Ivan Amidari vai tocar um dos sérios Me tirou um dos sérios que iria, foi? Quarta semana, foi? Foi quarta-feira Foi quarta Um risco da porra do caralho Um dia quando eu vim, eu vou fazer o retorno ai Rapaz, ai tinha breita, fui dar uma freada Vai parar na carro da porra É? Não, eu to segurando um pouquinho assim A porra tem uma derrata de grama É? 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 Quando eu vim de lado fazer escolher te ato Quando eu vim de uma rua Aquela de tudo Então vamos poder ir lá E lá as mãos O que eu vim de lado E o Ivan tá retado vai querer botar muito a hora de estar cedo Vai ficar com 48 horas Tá ligado? Tô ligado É? 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 A gente é um Renegade Uuuu Vai! Vai que maluco Coisa erradona Tinha que que chegar lá para frente Ele quer entrar aqui Ele arrudeasse Oitão desceciente logo E a reação é pelo outro frente Lá na frente, não está batendo no tanque Vamos, vamos Fada aí, Leandro, vai Uhul Acabou o negócio Ah 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 Que desgrama! Foi engraçado demais, velho, que eu tô falando, eu tô conversando é onda, velho.